Fala caros alunos, aqui é o professor Jonathan Martins e a gente está aqui no nosso canal do Aprova Professores hoje para falar sobre um tema muito importante para todo mundo que vai prestar concurso de pedagogia que é o tema de um dos pensadores da teoria behaviorista, que é o Watson e a gente vai comentar um pouco sobre ele e a experiência dele na área de pesquisa, na área de pedagogia na área da criação dessa teoria tão importante para a pedagogia que vocês conhecem que é a teoria behaviorista, mas assim, precisamente, uma figura mais emblemática na figura de Skinner mas hoje a gente vai comentar sobre o Watson, que não é menos importante para chegar nesse quesito aí da teoria behaviorista então vamos lá bem, aqui, saí aqui um pouquinho da tela para vocês poderem enxergar esse é o Watson, esse cadinho aqui cadinho aqui, doadinho, para cá, aqui John Broders Watson, nascido em Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos ele foi um garoto aparentemente agressivo, foi preso pelo menos duas vezes então ele era uma pessoa que, de certa forma, sempre teve um histórico um pouco problemático, né, desde a infância o Watson se diplomou na Chicago University e trabalhou por todo o tempo do curso superior como tratador de ratos em cima dessa experiência de ratos é que ele, em cima dessa experiência de ratos é que ele desenvolveu a sua teoria então, o Watson levou a cabo o estudo pelo qual ficou famoso, o condicionamento do pequeno Albert que a gente vai comentar daqui a pouco, né, é melhor e trabalhou como executivo de publicidade e vice-presidente da J. Walter Thompson Company logo após ele desenvolver logo após ele desenvolver toda essa questão, né, em cima da teoria no desenvolvimento de pesquisa com animais ele acabou abandonando a sua carreira como pesquisador e virando um dono de empresas, né dessa empresa aqui que eu comentei com vocês executivo, virou um executivo vice-presidente dessa empresa aí Thompson Company em 1913 o Watson escreveu um artigo curto frequentemente citado como o manifesto behaviorista então, quando você vê aqui behaviorista você lembra de também comportamento porque behaviorismo no 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 inglês behavior significa o nosso querido aí comportamento então, toda vez que você vê essa palavra de behaviorismo lembra também de comportamentalismo então o Watson escreveu um artigo curto frequentemente citado como o manifesto behaviorista intitulado a psicologia como o behaviorista a ver essa frase inicial já definiu seu posicionamento contra o que? a introspecção que era uma teoria do que? do estruturalismo do estruturalismo então a introspecção ia de encontro a essa teoria do estruturalismo que era a introspecção de maneira bem evidente ele escreveu isso aqui a psicologia como a vem os behavioristas é um ramo puramente experimental da ciência natural seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento olha aqui mais uma vez a palavra comportamento aparecendo a introspecção não faz parte essencial dos seus métodos então ele já define que a introspecção não faz parte dessa teoria do comportamentalismo do behaviorismo então você pode notar que nesse meio tempo o Watson ele já previne a sua própria teoria de que os behavioristas iam contra a introspecção mas aí você vai me perguntar agora poxa professor mas o que é a introspecção em si? então vamos ver isso aqui no próximo slide deixa eu apagar essa bagunça aqui para a gente passar para o próximo slide então vamos lá introspecção introspecção é a análise da própria consciência exame que uma pessoa faz de seus próprios sentimentos e motivos e a generalização a partir deles então essa foi uma das teorias que ainda estavam se tentando entender a questão da mente com esses teóricos aí do estruturalismo entre eles aqui um nome que se destaca é o nome aqui do Wundt que foi aí que desenvolveu essa teoria do estruturalismo então a teoria behaviorista ela chega como foco nessa visão e tenta trazer essa ideia de introspecção da consciência eles não tinham muita ideia de como a consciência funcionava como o cérebro humano funcionava então em cima disso foi criada essa teoria do estruturalismo logo depois mais a frente o behaviorismo viu que os comportamentos eles não ficavam só nessa ideia da consciência tinha comportamentos que eram mecânicos e a partir do behaviorismo ou seja da teoria do comportamentalismo eles foram definindo que isso deveria ser estudado também e com relação a isso começaram a combater a ideia do estruturalismo então por isso essa visão aí do Watson em cima dessa ideia da introspecção então seguindo aqui sai um pouco da tela para vocês conseguirem ler o Watson se dispôs a explicar sua teoria utilizando o condicionamento clássico né e para isso ele teve a ajuda de uma de sua discípula que é a Rosaline Rainer inclusive depois essa discípula um um aspazinhos aqui essa discípula acaba virando até amante dele mas em cima desse com essa discípula e fazendo essas teorias de testes né até então com animais mas ele fez uma polêmica ele começou a fazer testes com humanos para isso ele escolheu o pequeno Albert que em cima do estudo o pequeno Albert ele fez uma demonstração do que propriamente é um experimento descrevia um condicionamento emocional mas não se apoiava na manipulação de uma variável mas não se apoiava na manipulação sistemática de uma variável independente para investigar uma variável dependente o que ele fez né em cima dessa ideia do Watson ele pegou uma criancinha né e a princípio ele colocou essa criancinha associando a ideia dessa criancinha a ideia de ratos né para essa criancinha tocar nos ratos mas juntamente com essa ideia dos ratos ele associava um barulho estridente então toda vez que a criancinha tentava pegar o rato que era até então para ela uma coisa inocente ela não tinha muita ideia né um bebê de 11 meses ele colocava um som estridente então uma batida bum quando o rato quando ele tentava pegar o rato botava uma batida e essa associação ele foi percebendo que ao longo do tempo o bebê ele começou a ficar com medo de pegar o rato então toda vez que o rato entrava em cena ele já começava a chorar então aí depois ele começou a fazer outras experiências colocava coisas peludas juntamente com a criança tanto que tem aí na foto para vocês a figura de um coelho e ele começou a ficar com medo de um coelho ou seja ele notou que qualquer coisa peluda estava trazendo esse medo para a criança medo daqui daquele barulho e em cima disso ele foi trouxe essa ideia do comportamento clássico que você associando coisas juntamente com uma situação ruim aquilo dali vai gerar um tipo de comportamento e aí tem isso daqui o objetivo desse estudo com o bebê no início ele não demonstrava nenhum medo com objetos pessoas uma das coisas que ele mais gostava era um ratinho branco com o qual ele brincava durante várias semanas mas após utilizar uma barra de ferro que emitia um som estridente o bebê ia pegar o ratinho e o bebê ficava assustado porque toda vez que ele tentava pegar o ratinho aquela barra aquele som estudante vinha após a segunda tentativa de pegar o ratinho de novo o som era emitido e ele choramingava depois de uma semana o procedimento foi repetido por volta de 5 vezes com isso o comportamento do Albert havia mudado drasticamente quando o rato lhe era mostrado ele já não queria mais pegar e aí em cima disso ele teve algumas observações a primeira foi o que? as teorias que ele desenvolveu em cima disso a da transferência ou seja respostas emocionais são condicionadas a vários estímulos então ele fez isso várias vezes não foi uma não foi duas foi N vezes com a criança e isso emparelhando com outras coisas que foi no caso aqui o som mas pode ser cheiro pode ser mais visual então em cima disso uma resposta emocional ela é condicionada em cima de estímulos com emparelhamentos estímulos mais emparelhamento respostas emocionais podem ser ampliar para estímulos para os quais elas não foram condicionadas mas que lembram os estímulos condicionados ou seja essa transferência ou extensão é o que Pavlov descreveu como generalização do estímulo criação de respostas similares para uma variedade de estímulos relacionados então aqui é o que aconteceu com o Watson nessa Watson do Albert o que aconteceu coelho chapéu casaco qualquer coisa que trouxe essa ideia qualquer coisa que trouxe essa ideia para ele de coisas peludas ele o bebê pequeno Albert começou a associar com coisas que iriam trazer perigo a ele então chegou-se a essa ideia da transferência ou da extensão que é o que a generalização desses estímulos os estímulos relacionados vão causar né aquele comportamento vamos apagar aqui para a gente passar para o próximo slide então o estudo com o pequeno Albert indica que é possível condicionar reações emocionais negativas então a gente viu que durante esse tempo que o pequeno Albert associou com uma coisa negativa fez o bebê chorar mas nessa mesma perspectiva você pode relacionar coisas positivas por exemplo se a gente tivesse associado ao invés de uma coisa negativa se tivesse associado por exemplo aqui um sorvete então pode ser que ele amasse mais aquele garratinho então ele ficasse logo feliz logo quando fosse receber alguma coisa interessante logo as emoções negativas elas podem ser condicionadas mas as emoções positivas elas também podem ser condicionadas então pra gente não ficar aqui só nesse blá 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 que tal a gente exercitar então chegamos na hora de exercitar faça aí juntamente comigo né se você quiser nesse momento de vídeo colocar a questão dá um pause pause o vídeo tenta fazer e depois a gente vai confere a resposta junto comigo vamos lá questão questão aí da CESP INP analista de planejamento em pedagogia na corrente cognitivista o experimento com cães e ratos em laboratórios influenciaram inicialmente o modelo de condicionamento clássico como Pavlov Oviton Dick Watson e Gutierrez e posteriormente o modelo de condicionamento operante com Skinner questão da CESP é questão de certo ou errado se você quiser dar um pausa nesse vídeo lê relê pensa e a gente logo em seguida a gente resolve beleza então se você já conseguiu resolver já conseguiu fazer a questão vamos para a questão primeiro ponto a gente tem que reler o seguinte CESP é estilo de prova que trabalha com certo e errado logo se a questão tiver qualquer tipo de errinho a questão é errada se a questão tiver nenhum errinho perfeitinho a questão está certa então observando aqui fala de condicionamento clássico que a gente falou aqui agora nessa parte da aula o condicionamento operante a gente não falou mas eu comentei da figura de Skinner inicialmente e está correto condicionamento clássico tem essa figura do Pavlov e Ternidic não falei mas tem o Watson que a gente acabou de falar aqui agora e realmente é o Gutierrez todos eles são na questão do condicionamento clássico só que a questão tem um erro um erro grave e logo no início da questão qual que é? na corrente cognitivista não tem nada a ver todos esses caras aqui é a corrente o que? behaviorista ou comportamentalista então a questão está o que? errada a questão está errada então se você não tinha você errou não fique preocupado não fique triste o momento de errar é agora o momento de errar é antes da sua prova chegar aqui você pode errar pode exercitar pode ficar à vontade vamos para a próxima questão questão lá errada dando a resposta para vocês foi errada próxima questão é questão aí para a FPA professor de psicologia aqui fala necessariamente do Watson John Watson 1878 a 1958 foi os anos que ele viveu investigou o sujeito psicológico a partir do que? qual desses pontos aí? faz o mesmo esquema da questão anterior dá um pause e depois você retorna então vamos lá o que? qual foi a teoria a grande teoria que aqui o John Watson eu trouxe aqui para vocês hoje é a teoria do comportamentalismo a teoria do comportamentalismo que tem a ver com comportamento logo a nossa alternativa correta é a letra C C de comportamento mais uma questão para a gente finalizar detalhe é beleza poxa professor você não falou de vigote você não falou de bandura não falou de PAG não sei o que é construtivismo não sei o que é sócio-interacionismo não sei o que é aprendizagem social mas a gente falou hoje sobre o que é behaviorismo e eu trouxe essa questão para mostrar isso para vocês tenta fazer aí pausa o vídeo tá e tenta fazer beleza já deu um tempo aí para você tentar fazer é olha o detalhe aqui eu só sei behaviorismo que foi o que a gente aprendeu hoje aqui só sei isso quem é o behaviorista aqui é o Watson né é uma teoria uma teoria só para uma pessoa só então entre esses caras aqui os outros eu não falei outros nem citei os outros nem né quem é o nosso dia aqui é o Watson se você soubesse só essa alternativa olha só a alternativa letra A aqui só tem essa alternativa dessa forma não precisava saber outra teoria isso é para mostrar para vocês que às vezes a pessoa despreza um cara lá de uma das teorias das teorias da aprendizagem e aí em cima disso o cara erra a questão então eu fui mostrar para vocês que sabendo só sobre o Watson você acertava essa questão que a resposta é letra A então é isso gente é vim trazer para vocês hoje um conteúdo bem simples bem tranquilo tá para a gente trabalhar um pouco sobre as teorias da aprendizagem se você gostou dessa aula gostou desse desse conteúdo não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso curso aqui do A Prova Professores e ganhar mais conteúdo ganhar mais material ganhar mais conhecimento para a prova de vocês toda a nossa equipe aqui está voltada para isso e eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação é diante do nosso curso então fica à vontade para fazer a nossa inscrição e até a próxima galera um grande abraço e aí e aí e aí e aí